Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica de proposições lógicas para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul Foco Banca Fundatec. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, quero estudar com o MPP. Tem o curso da Polícia Civil Rio Grande do Sul? Com certeza. Está tudo aqui mastigadinho na descrição do vídeo, galera. É só você clicar no link que já vai direcionar você direto para a página do curso. Preço mega acessível e com certeza caberá dentro do seu orçamento, dentro do seu bolso. Lembre-se que a única coisa que ninguém vai tirar de você é o estudo. Isso aí é uma coisa que ninguém tira. É o maior investimento que você pode fazer. É de cada um. Eu sempre falo isso que estudar é uma coisa que várias pessoas botam empecilhos, enfim. Mas, por exemplo, comprar uma roupa, comprar um tênis, um relógio, um celular, um smartphone dos sonhos, ninguém bota empecilho. Você parcela em um milhão de vezes. Mas, enfim, isso aí é de cada um. Então, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda essa programação, das dicas, dos aulões, do quiz, enfim. De toda a programação MPP, fanpage, instagram e, claro, inscreva-se em nosso canal. É só clicar no botãozinho vermelho e ativar as notificações que, com certeza, você vai ficar de cara para o gol. Vamos à dica? Está aí. Dica de proposições Polícia Civil Rio Grande do Sul, Banca Fundatec. Marcão, só mais uma pergunta. Eu não vou fazer esse concurso. Como é que eu faço? Deixe aqui um comentário. Qual é o concurso que você pretende fazer? Que iremos dar aí uma orientação bem bacana para você. Beleza? Vamos lá. Sejam dadas as proposições a seguir. Está aí. Quatro proposições. Quais delas são proposições? Só que, para matar essa questão, você tem que saber o que não é proposição. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Então, pessoal, vamos lá. Caneta e papel na mão. Não são proposições. frases interrogativas, exclamativas, verbos no imperativo, declarações sem verbos e sentenças abertas. Sentenças abertas está associada a alguma indeterminação. Beleza? Por exemplo, para a gente amarrar essa ideia de sentença aberta e não ter dúvida na hora de quebrar aqui as questões. Se eu falo para você o seguinte, 2 mais 3 é igual a 5. O que você vai me responder? Pô, Marcão, isso é verdade. Beleza. Pô, isso é verdade. Verdadeiro. 2 mais 3 é igual a 5. Agora, se eu falo para você que x mais y é igual a 5, o que você vai falar para mim? Pode ser ou não. Ou seja, gera uma indeterminação. Então, pessoal, resumindo. Vamos lá. Esse é um método matemática para passar. Eu não estou aqui para ficar de quiri, quiri, corococó. De ficar aqui de lê, lê, lê. Eu tenho que saber o que fazer dentro da questão. Você não pode titubear, não pode perder tempo. Então, qual é o bizu aqui, pessoal? Vamos lá, para a gente não errar esse tipo de questão. Declarou, declarou, informou é uma sentença fechada. É uma proposição. Não declarou, não informou é uma sentença aberta. A mesma coisa acontece com os nomes. Por exemplo, vamos lá. Aqui. Renato é... Cantor. Beleza. Por mais que você não conheça o Renato, né? Isso aí ou é verdadeiro ou é falso. Vai ter uma valoração. Isso aqui é uma proposição lógica. Agora, se eu falo para você Ele é cantor. Galerinha, a mesma ideia do número Ela serve para as pessoas, para os nomes, em geral. Declarou e especificou É uma sentença fechada. É uma proposição. Não declarou, não especificou o nome É uma sentença o quê? Aberta. Gera uma em determinação. Vamos lá. Partindo agora para as questões. 3x menos 6 menor ou igual a 9 Pessoal, isso não é proposição. Por que que não é proposição, Marcão? Porque tem uma variável. Sempre que você tiver uma variável É uma sentença aberta. Então, não é proposição por quê? Por que que não é proposição? Porque é uma sentença aberta. Tem uma variável. Beleza? Então, tem variável É uma sentença o quê? Aberta. E não é uma proposição. 4 mais 5 igual a 8 Isso é falso. Se tem valor lógico É proposição. Tem aluno que acha porque é falso não é proposição. Pessoal, pelo amor de Deus. A proposição pode ser ou verdadeira ou falsa. Então, isso aqui é uma sentença fechada. É uma proposição. O lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013. Opa! Qual empresa? Qual é o nome da empresa? Então, não declarou não especificou é uma sentença aberta. Está gerando o quê? Uma indeterminação. Então, pessoal não é proposição. Por que que não é proposição? Porque não declarou o nome da empresa o lucro da empresa. Beleza? 2 é o único número primo que é a par verdadeiro. Ou seja se tem valoração é proposição. Então, pessoal mediante isso mediante isso quais delas são proposições lógicas? Aí eu vou olhar A2 e A4 gabarito letra E de eu vou passar no meu concurso. Beleza? Então, galera eu vou ficando por aqui siga-nos nas nossas redes sociais 2018 nossos cursos todos eles estão com simulados exclusivos para os nossos alunos venham estudar conosco e façam parte dessa equipe campeã em aprovações. Dá uma olhadinha lá em depoimentos e claro daqui a pouco é você que vai estar lá escrevendo se Deus quiser com a sua vaga. Beleza? Fique com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera! Obrigado!